Muito obrigado, Sra. Presidente, em exercício, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Eu começava por responder, não uma afirmação, eu considero mais uma provocação do Sr. Secretário de Estado, João Galamba, quando fala na carga fiscal, comparativamente com Espanha. Eu devo-lhe recordar, caso o Sr. não saiba, que nós temos uma carga fiscal muito superior à espanhola, se não veja que em 2000 Espanha estava nos 38,6%, hoje está em 39,3%, Portugal estava em 2000 com 37,3% e hoje 41,8%. É importante que o Governo comece a perceber que antes de falar aos portugueses deve ter toda a informação na vossa posse para não dizerem mais mentiras. Não se ria, Srs. Presidente de Estado, não se ria, está numa casa séria e essa é a imagem que está a dar aos portugueses. Não se ria da dificuldade que os portugueses estão a passar lá fora. Não se ria, fica-lhe muito mal. Começo também por dizer que estas medidas que são apresentadas são no mínimo vergonhosas para os portugueses. Temos uma inflação histórica. Os produtos alimentares tiveram uma subida de 12%, 12%. E o que é que os senhores fazem? 125 euros. Temos uma inflação energética, e isto sim, para o Sr. Secretário de Estado que está sempre a rir, de 30%. 30%. Como é que justifica uma inflação de 30%? É da sua responsabilidade, e não o vi aqui com capacidade para saber explicar, ou ter a vontade de explicar aos portugueses, 30% de inflação no setor energético. Temos uma inflação no preço dos serviços de 6%, o dobro da União Europeia. O dobro. Temos o índice do preço da habitação, o Sr. Secretário de Estado deve saber isto, face a 2015, o início do Governo Socialista, de 182 pontos. 182 pontos. É uma coisa louca. Estamos a falar em 40 pontos acima da média da Zona Euro. É impossível viver-se em Portugal. E o que é que faz o Governo? Apresenta um pacote de medidas muito bonito, 125 euros, que isto dá 34 cêntimos por dia de cada ano e 50 euros para os dependentes, os dependentes menores. Sabe o que é que isso dá, Srs. Ministros? Srs. Estado de Estado? Dá duas latinhas de leite para as crianças que o têm que tomar no mês. E a partir daí morrem à fome, estão à espera da ajuda deste Governo. Digo-lhes mais que os senhores devem saber, mas eu relembro. Isto há um artigo muito bem feito que vocês podem ver. A partir de 2024, as pensões de 500 euros vão perder 261 euros. Não sou eu que o digo. Isto é um artigo de opinião com factos concretos e bem comprovado. E as pensões de 1.500 euros perdem 785 euros. Esta é a forma que o Governo Socialista engana mais uma vez os portugueses. Tem a falácia de dizer aos portugueses quando deviam dizer não famílias primeiro, mas mentiras primeiro. Este é o Governo das Contas Certas, é o Governo que dá 125 euros, é uma esmola para as famílias, é uma vergonha este valor que estão a dar, tendo em conta o cenário inflacionista que vivemos no nosso país. As famílias estão pobres, vão continuar pobres e com este Governo Socialista vão acabar na miséria. Mas nós somos os únicos nesta casa a apontar o dedo. Não vemos nem nesta bancada, nem naquelas bancadas, a capacidade para vir aqui dizer que vocês mentem aos portugueses. E digo-vos isto nos olhos, vocês mentem descaradamente aos portugueses e ninguém diz nada porque há uma vassalagem muito grande à bancada socialista e a este Governo. Não contem connosco, nós somos eleitos para vos dizer as verdades. E a verdade é esta, vocês roubam os portugueses, vocês mentem aos portugueses. Muito obrigado.